A Maipi Cards é a parceira do canal, lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Shoma entra no mundo estrutural, ele olha para o lindo céu noturno cheio de estrelas, esse é o mundo dos Cavalestrelas. Uma voz diz, bem-vinda à noite sagrada Shoma, os Cavalestrelas se apresentam. Ciel diz que eles são todos fadas de luz de nível 4. Em seguida Astel diz que cada um deles tem dois efeitos. O Orbital diz que todos tem efeitos que são ativados ao Banílios do Cemitério. O Rael diz que todos tem efeitos relacionados a dragões de luz de nível 7. E o Flamel conclui que todos eles estão conectados a um certo dragão, que é o Noite Estrelada, o Dragão Estrelado. Seu efeito diz que ele pode escolher um card no campo e destruí-lo. Ele não pode ser destruído em batalha com um monstro de trevas ou pelo efeito de um monstro de trevas. Shoma fica animado e diz que é possível ser bem agro com esse deck. Eles continuam dizendo que sem depender do extra deck, os Cavalestrelas são fortes o suficiente. No entanto, eles tem o Monstro Exceed Fada Luz de Rank 4. Um monstro que sustenta a luz sagrada. O nome dele é Noite Estrelada, o Cavaleiro Estrelado. O duelo de Shoma, Yusa e Strong Jukyu continua. Shoma ativa o primeiro efeito do Cavaleiro Estrelado, desassociando uma de suas matérias, que no caso é o Astel, para invocar por especial o Monstro de Luz da sua mão em posição de ataque. Ele invoca o Noite Estrelada, o Dragão Estrelado. Após sua invocação, o primeiro efeito do Dragão Estrelado é ativado, permitindo que Shoma destrua o Radeon, o Kaiju multidimensional. Em seguida, ele ativa o segundo efeito do Astel, banindo-o do cemitério para aumentar o ataque do Dragão Estrelado em 1000 até o final do turno de Jukyu. Shoma entra na fase de batalha e o Dragão Estrelado ataca e destrói o Simorgue. E depois, o Cavaleiro Estrelado ataca Jukyu diretamente, o deixando com 5000 pontos de vida. Psyco tendo, fica surpreso. O campo do verdadeiro Deus do Vento, que era considerado inquebrável, foi todo destruído. Ousa fica com um olhar sério. Shoma entra na sua fase principal 2. Ele usa o Cavaleiro Estrelado como Matera Exceed e todos ficam ansiosos. Ele vai usar um Exceed para fazer alguma coisa. Shoma, então, começa seu Cântico de Invocação. Um pesadelo diabólico, ironicamente coroado, com o nome de um Deus. Ele pode queimar os céus com seus trovões, despedaçar as estrelas e acabar com os deuses. O ataque final da humanidade. Apareça, Arsenal Divino, Azeus, o Trovão dos Céus. Kuroda fica impressionado. A Senhorita 10 diz que seu primeiro efeito pode limpar todo o campo, exceto ele mesmo. Ele é conhecido como a arma definitiva que pode matar até os deuses. A Gerra diz que seu efeito é rápido, podendo ser usado a qualquer momento. Isso significa que Jukyu deve estar pronto para avançar, levando em consideração que o campo será completamente limpo. Shoma baixa uma carta e termina seu turno. É a vez de Jukyu. Ele precisa fazer sua Strong Draw. Ele compra a Pote dos Desejos. Em sua mão, ele tem o Nerval. Se sua invocação for bem sucedida, ele pode usar o seu efeito para trazer o melhor Trib Brigade do seu extra deck, que é o Shurag. Este que poderá banir os Eus. Mas Shoma deve saber que antes de ativar o efeito do Nerval, ele definitivamente usará os Eus. Mas e a carta virada para baixo? Qual será? Porque ele abaixou, tendo os Eus no campo. Kuroda tem um espanador de penas da Harpia na mão. Talvez ele deve usá-la para destruir a carta baixada de Shoma. Ele não sabe o que fazer, mas precisa vencer para poder enfrentar Oza. Ele olha para seu antigo amigo, que também está olhando para ele. Jukyu ativa o efeito da Pote dos Desejos, banindo 10 cartas do topo do seu deck. Ele precisa comprar 2 cartas boas para prosseguir. Então ele levanta seu punho com a luva que representa a força de Kuroda e Tsukiko. Kuroda dá um sorriso. É hora de mostrar o poder das trevas e da luz dos irmãos. Ele diz a Tsukiko fazerem uma pose para dar sorte na compra. Ela fica desconfortável com isso, mas essa próxima compra vai levar à vontade dos 3. Shoma fica impressionado. Uma compra que tem poder de 3 pessoas. Tsukiko pensa que ele está bem empolgado com isso. Então se ela disser não, vai decepcioná-lo. Bom, ela vai fazer. Não deve durar muito. Tendo comenta que mais uma vez foi deixado de lado pelos 4 reis. Mas também ele não queria fazer essa coisa tão embaraçosa. A Gerra dá risada da situação e a Senhorita 10 diz que os duelistas estão cheios de espírito. Chegou a hora. A compra que carrega a vontade das trevas, da luz e da força. Ele compra 2 cartas pelo efeito da Pote dos Desejos. Ele compra um queraz e um enterro tolo. Bom, não foi uma compra muito boa, mas se for assim está tudo bem. Strong sorri e agradece seus dois amigos. Em seguida ele diz a Shoma que vai vencer. Ele dá a invocação normal do Nerval. Na invocação do Nerval, Shoma desassocia duas matérias de seus Eus para limpar o campo. Strong já esperava por isso. Em corrente, Shoma ativa sua carta virada para baixo. Chegada da Cavale Estrela. Devolvendo o Noite Estrelado Dragão Estrelado do seu campo para sua mão. Assim o efeito do Azeus é resolvido. A Catástrofe do Arsenal Divino. Ele envia todos os outros cards em campo para o cemitério. Incluindo o Nerval de Jukyu e o Céu de Cavale Estrela de Shoma. É um efeito muito poderoso. Mas como o Nerval foi enviado para o cemitério, Jukyu ativa seu segundo efeito. Adicionando uma segunda cópia da Kit de seu deck à sua mão. Ele sorri e descarta a Kit para invocar por especial o Keras de sua mão em posição de ataque por seu próprio efeito. Jukyu então faz sua jogada da Tribrigada. Agora ele controla o Keras em posição de ataque, o Nerval em posição de defesa, o Rugal em posição de ataque e a Tribrigada Biarbrum em posição de ataque. Ele usa o Keras, o Nerval e a Link 2 Biarbrum como matéria para fazer uma invocação Link. Ele é o líder das bestas de ferro. Ele luta contra os saqueadores e afia suas unhas corajosas e ferozes sobre eles. Apareça Shurayg, o presságio algorento da Tribrigada. Após sua invocação especial, o primeiro efeito de Shurayg é ativado. Então em Corrente 2, o segundo efeito da Biarbrum é ativado. Quando ela é enviada para o cemitério, ele pode adicionar a Revolta da Tribrigada do seu deck à sua mão. Em seguida, ele coloca um card no fundo do seu deck. O efeito do Shurayg é resolvido posteriormente, permitindo que Jukyu bane um card do campo. Ele bane o Azeus. Jukyu entra na sua fase de batalha. Ele é strong, ele é forte, ele será o mais forte. E esse foi mais um capítulo do mangá, ou seja, Estructuras. Se você está gostando dessa série, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh! Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.